Agora, há um outro livro do doutor Michael Reinking, que também é um livro importante. O livro tem como título The Baptist Story, a história batista. Esse é um livro que trata de um aspecto mais global da vida dos batistas. Também é um livro que vai apresentar uma história mais resumida dos batistas, o doutor Reinking. O livro é escrito por mais dois colaboradores, pessoal. Esse livro aqui, The Baptist Story, From the English Second to Global Movement. Esse livro é escrito pelo doutor Michael Reinking, juntamente com Anthony Chud e Jonathan Finn. Então, esse material do doutor Reinking, ele não vai se concentrar especialmente na história das origens dos batistas. Ele vai passar por isso, ele vai apresentando os expoentes principais, os acontecimentos principais. Traz muita luz sobre alguns pontos que ele não abarca aqui nesse livro, nesse primeiro livro. Se bem que esse livro é muito mais completo sobre o tratamento que ele dá às origens dos batistas. Mas é um livro importante para termos sobre a história do movimento. Um outro autor, Henri Veder, Henri Veder escreveu A Short History of the Baptists, uma breve história dos batistas. A importância do Henri Veder é que ele é um autor que escreveu lá atrás e ele usou muitos documentos primários ainda nos seus dias. O Henri Veder, por exemplo, é citado por muitos autores contemporâneos. E ele foi um dos autores que também defendeu a ideia de uma origem dos batistas a partir do movimento separatista inglês. Então, tem toda uma importância na historiografia dos batistas. É um autor que deve ser considerado, junto com outros autores, ele complementa essa base para provar a origem dos batistas a partir do movimento separatista inglês. Um outro autor citado pelo articulista é o Robert Torbett. Robert Torbett escreveu A History of the Baptists. Para quem não conhece, esse é o livro do doutor Robert Torbett. É um livro importante, o doutor Torbett, nesse livro. Esse também não é um livro apenas que aborda a questão das origens, mas o doutor Torbett vai falar sobre isso de maneira detalhada, trazendo muita informação nova, que complementa aquilo que nós já conhecemos, que estão em outros tratados teológicos e históricos sobre os batistas. A partir da página 17, ele escreve, começa aqui o capítulo 1º, falando sobre uma abordagem à história dos batistas. Então, ele começa a discorrer sobre as teorias que dão origem. O doutor Torbett, por exemplo, vai citar outros autores que não são citados aqui pelo articulista. Homens, por exemplo, como, do lado da teoria, que é contrário ao separatismo inglês, ele vai citar nomes, por exemplo, como J.M. Cramp, que é um nome importante. Cita muitos nomes aqui, é importante vocês terem esse movimento. Mas ele também vai tratar sobre a origem do movimento separatista, do movimento batista particular e dos gerais. Ele faz um tratado aqui impressionante, muito rico, sobre esses dois grupos aqui que precisam estar na nossa, certamente, na biblioteca daqueles que estudam a história dos batistas. Então, esses são os autores que o articulista apresenta aqui como alguns. Agora, a lista é muito incompleta, muito pequena. Existem outros autores que o articulista não citou aqui, mas que são muito importantes. Nomes como o doutor Thomas Needles, que não foi citado. Doutor Thomas Needles é, hoje, um dos historiadores mais importantes, vivos, a retratar a história dos batistas. O doutor Thomas Needles tem muitas obras valiosíssimas, livros que ele escreveu retratando essa história. Eu preciso mostrar para vocês, pessoal, esses três volumes aqui. Não deveria ter colocado esses livros na minha mesa, mas vamos lá. Esses três livros escritos pelo Tom Needles que vão tratar da origem dos batistas e do desenvolvimento do grupo. Então, o volume 1 de Baptistas é o título dessa coleção, de Baptistas, os batistas. O volume 1 vai tratar sobre o começo dos batistas na Inglaterra. Gente, aqui há uma condensada informação, um conjunto de informações sobre a origem dos batistas, baseadas em documentos, em fontes documentais antigas, novas. Vale a pena adquirir esse material. Aqui nós temos o segundo volume da obra. O volume 2 trata sobre os começos na América. Então, aqui, a história dos batistas nos Estados Unidos. desde a origem do movimento. Material também importante. E esse terceiro volume vai tratar sobre os batistas na era moderna. Então, aqui nós temos um desenvolvimento mais global dos batistas no volume 3. Material que vocês que estudam os batistas não podem deixar de adquirir. Como eu disse, o Tom Needles tem muitas obras sobre a origem do movimento. Outro livro importante, By His Grace and For His Glory. A boa notícia é que esse livro que eu acabo de citar vai ser publicado em português nos próximos meses. Ele é editora Pronobis. Esse livro, pessoal, ele é um livro que apresenta os principais expoentes do movimento batista, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, e apresenta também os debates teológicos, os desenvolvimentos teológicos dos batistas ao longo dos séculos. Então, nós temos aqui pelo menos três séculos, três séculos e meio, retratando os nomes principais que fizeram parte dos batistas nesse período todo e a teologia, os desenvolvimentos teológicos desse período todo. vai ser uma publicação muito, muito importante para... Na verdade, muito, muito é pouco. É extremamente importante para a compreensão da história dos batistas aqui para nós, brasileiros. O livro vem na nossa língua. Outro nome importante que não foi citado, Isaac Beikus.